Fala galera, beleza? Vou passar uma posição, cara Ela é tão simples, mas tão simples Que qualquer um pode fazer Porém, só pode marrom e preto Vocês vão ver o que é um jiu-jitsu invisível Você tá numa posição onde o cara menos espera Vai sair um leg lock encaixadíssimo Olha só Vou botar de guarda X com o Lins Certo? Então a guarda X, eu trabalhei ela muito com essa pegada aqui E também jogando o pé dele no ombro Muitas pessoas, às vezes, tomam atraso e amassam Porque tá aqui normal, normal E vai querer levar aqui Se eu tiver aqui sem oferecer nenhum desequilíbrio nele E for entrar aqui, chuta a perna pra trás Pra trás Não, volta Chuta a perna pra trás, bem mentira Isso, e vai começar a trabalhar uma passagem Então, todas as vezes Galera, vocês têm que prestar muita atenção nesses detalhes Todas as vezes que eu quero trabalhar Com o pé no ombro Eu tenho que causar um desequilíbrio nele Como? Aqui, ó Vou dar um puxãozinho Não muito forte E vou abrir essa perna A hora que faz isso É a hora que eu abraço Cai não, isso cai não Cai não, apoia o pé Isso, tá aqui Certo? Só gira um pouquinho pra trás Pra eles vejam Tá aqui Tá aqui Se eu ficar com as costas chapadas no tatame Ele ainda tem um certo equilíbrio Tá? Então, todas as vezes, vocês vêm pro lado Pra o pé dele não pegar no tatame Aqui tem um raspa muito top Eu apoio o pé de baixo lá E vou subir Raspa toda hora Tá? Mas Pra quem amarrou em preta Bem melhor já finalizar Eu cheguei aqui, ó Em vez de subir Eu deixo o gancho de cima Tiro o gancho de baixo, ó Ó Ó O leg lock tá encaixadíssimo Perfeito Se porventura Você fizer a posição Com o cara muito rápido Ficar bem encaixado Ele for fugir Você troca pra cá E vem no mata leão de pé Ó Mais uma vez Então, lembra De antes de abraçar a perna Casar o desequilíbrio, ó Jogou Certo? Agora a perna de baixo Sai e vem pra cima Tá perfeitinho Encaixadinho O leg lock, tá? Só subir o quadril Que vai pegar Beleza? Então vai pra essa posição aí Pra ajudar aí a galera aí Que tá precisando aí De aumentar O arsenal de ataque De chave de perna Pusse, pusse Pusse